E aí, combatente, como é que você está? Espero que bem. E nesse vídeo nós iremos abordar tudo sobre o concurso para o curso de formação de oficiais do Estado da Bahia. Tanto para o Corpo de Bombeiros, quanto para a PM. Então fica comigo nesse vídeo, vou explicar tudo para vocês do edital, se vale ou não vale a pena. Você vai tirar suas conclusões em cima do que vai ser mostrado com base no edital. Esse edital saiu ontem e você vai saber tudo o que importa de verdade sobre esse concurso aqui, nesse vídeo, o Rápido Objetivo e sem enrolações. Bom, eu estou aqui com o edital aberto para vocês, para a gente fazer uma análise breve e sem perca de tempo. Só que antes eu tenho que mostrar para vocês o seguinte. Eu estou aqui com o preparatório da PM de Sergipe, que o pessoal gostou bastante. E se você vai fazer o concurso para o CFO da PM da Bahia ou do CBM da Bahia, a gente pode trazer o material também. Vou mostrar a pegada dos materiais da gente. Caso você vá fazer a PM de Sergipe e também não conheça, considera dar uma olhada que é por um valor irrisório. R$ 49,90 você vai ter acesso a tudo isso aqui. Vou trazer um exemplo em português. Aqui a gente tem a aula e a apostila. Você baixa a apostila da aula. Aqui, dá um exemplo. Modo de organização do gênero do discurso. Está aqui. Isso tudo de acordo com o edital. Você vai baixar, vai fazer o download. Deixa eu carregar aqui. Pronto. Download realizado. Aí você vai em ver mais, vai abrir o arquivo. Está aqui. Está a apostila para quem gosta só do PDF e, é claro, com questões comentadas para vocês. Aí, se você quer assistir a aula, também tem a aula logo em sequência. Para você assistir tranquilamente a aula aqui, o material. Vou mutar para não fazer barulho e dar interferência no vídeo. Mas está aqui a aula completa para vocês assistirem de tópico a tópico. Tudo bem. Objetivo e direto. Olha só. As aulas são relativamente curtas porque a gente não fica enrolando, porque a gente não ganha para hora a aula. O material é nosso e a gente traz da maneira mais objetiva possível para você não ficar perdendo tempo, com perda de tempo nenhuma, assistindo essas aulas aqui. Porque o objetivo da gente é o quê? Joga o conteúdo, questões comentadas e você já sabe do conhecimento do tema e vai fazer questões. Isso para todos os tópicos. Então, funciona dessa forma. Material bem organizado. E a gente pretende fazer algo desse tipo para o CFO da APM da Bahia ou do CBM, se vocês tiverem interesse. Então, demonstra ter o interesse aí se você tiver o interesse em pegar um material desse tipo, porque a gente sabe que é muito escasso encontrar material dessa forma e pelo preço também. Tem a parte do edital verticalizado, plano de estudos e a gente vai fazer isso para vocês se vocês nesse vídeo demonstrarem um certo interesse. Na próxima semana a gente já deixa disponível o material aí para vocês adquirirem com certeza. E vamos fazer análise, sem perca de tempo aqui, do edital para o CFO da APM da Bahia e do CBM. E não esquece de deixar aquele like e comentar que ajuda demais. Olha só. Primeiro, né? Vamos ver as vagas, que é o que realmente interessa. Basicamente, a gente tem uma prova objetiva de 80 questões e uma prova discursiva, que é uma redação. E quem quiser pacote simulado também é só falar. Eu sei que dá um trabalho encontrar simulados bons e a gente faz isso há um certo tempo e a gente pode trazer pacote simulado para esse concurso também. E olha só, 80 questões e uma discursiva. Vamos ver as pontuações de como é que isso vai funcionar. Para a APM, nós teremos o que? 70 vagas de ampla concorrência. 70 vagas. E sabe qual é o melhor ainda desse concurso? Olha só isso aqui. Olha isso aqui, ó. Dos requisitos para entrar no concurso. 18 anos e no máximo 30, né? Essa é a cláusula aí desse concurso. Ó, até 30 anos, 11 meses e 29 dias. Então, se você ainda não completou 31, você pode fazer esse concurso. E olha isso aqui. A altura, ó. 1,60 para homens e 1,55 para mulheres. O que o STF já pede. E veio de boa aqui nesse concurso. Outra coisa. Ensino médio. Não é ensino superior, como a maioria esmagadora dos CFOs por aí. Ensino médio. Então, é uma oportunidade muito boa. CNH, categoria B. Olha só isso aqui. E os demais requisitos que são padrão. E para o bombeiro, para o corpo de bombeiros, teremos 21. 21 vagas para ampla concorrência. E 9 para cotas, né? E para a PM, teremos 70 vagas de ampla concorrência. E 30 para cotas. É uma oportunidade muito boa. Isso nas imediatas, tá? A gente vai ver como é que vai funcionar a partir da redação. Aí, da remuneração, tá aqui, ó. O início. Quanto aluno, né? No primeiro ano, você vai receber 2.600. Isso é quanto aluno, né? Quanto aluno, calma. Depois, você vai receber no terceiro ano. No segundo ano, 3.000 e pouquinho, né? E no terceiro, 3.500. E assim, vai evoluindo. Depois que sair de aluno, você vai enveredando aí, melhorando a tua remuneração. Com certeza. E é oficial, né? Oficial da PM. Outro patamar, né? Vamos dizer assim. Aqui, ó. Trata do período das inscrições. Certo? Vou até aumentar um pouco o zoom aqui para vocês. A partir do dia 5 de dezembro até o dia 5 de janeiro. Então, tá aí o período de inscrições para vocês ficarem atentos. Aí, temos a parte da isenção, certo? Que é importante para muitos, ó. A isenção pelo NIS. Se você quiser ler com mais detalhes, vou deixar pausado aqui, ó. Para você dar uma olhada. Ó, tá aí. Para você ler com calma. Cade único, certo? Aí, tem dizendo toda a ordem do que você tem que fazer, basicamente. Olha só, um detalhe mínimo que só a gente traz aqui. Muita gente ignora. Mas isso é que pode ser a diferença entre você fazer ou perder a prova. Nesse concurso, o cartão de identificação do candidato é obrigatório, indispensável. Não é como os outros, que você pode levar ou não pode levar. E olha só. Será impedido de ter acesso à sala de realização da prova. Quem? Não apresentar o cartão de identificação. Ou apresentar o cartão de identificação sem foto, 3x4. Você vai ter que criar uma foto online, pelo visto, né? Ou com fotografia que seja muito antiga. Com fotografia na qual o candidato esteja usando óculos escuros. Já assinado pelo candidato e com coleta digital. Porque não é para entrar com cartão assinado, é para assinar lá, pelo visto. Com fotografia diferente estabelecido no item 8.5, que está aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Após conferir, aí tem. Na foto deverá conter a cabeça completa, na parte superior do tórax. E, enfim. Ó, você vai grampear no local indicado. Você vai ter que criar uma foto física, pelo visto, para grampear lá no local que você vai imprimir depois do cartão. Aí você vai ter que criar uma foto 3x4 física para fazer a tua prova. E levar nesse cartão, ó. A fotografia 3x4 deverá ser colorida, sendo aceita fotografia digital impressa, exclusivamente, em papel fotográfico, com qualidade igual ou superior às fotografias convencionais. Certo? Então, tomem cuidado com isso. Muita gente não vai nem falar sobre isso. Eu estou trazendo isso aqui para vocês. E olha só. A parte que a gente quer saber. Prova objetiva. Como é que vai ser esse conteúdo? É um conteúdo tranquilo pelo que eu vi? Por quê? Temos língua portuguesa e língua inglesa. Ah, Everton, inglês. E aí? Tu vai fazer? Tu tem propriedade para falar sobre inglês? Podem consultar aí meus resultados na prova da MPB inglês. Das 10 questões, eu acertei as 10. Eu não errei nenhuma. Inglês é uma língua que eu tenho uma certa afinidade. Não sou fluente nem nada disso, mas eu consigo trazer para vocês uns bizus legais. São 5 questões aí, ó. De inglês. 20 de português. Então, português também é um carro-chefe do nosso material. Ciências humanas, a gente vai trazer sim, de acordo com o conteúdo programático e matemático. Não tem nem muito o que falar. Matemática, a gente dá conta também. Informática e os direitos. 20 questões de direitos. Pronto. Isso aqui é para a PM. Para o CF, olha o que muda. Só isso aqui. Naturais. Ciências humanas e naturais. Não é só sociologia, estudos das ciências humanas no geral. A gente vai estudar um pouco de biologia também. Então, caso vocês tenham interesse, eu posso trazer o material para o CFO do CBM. Aí vai depender de vocês, né? Porque provavelmente a demanda vai ser baixa. Aqui é o nosso carro-chefe do canal, a redação. Como é que vai funcionar uma redação? Essa redação vai valer 100 pontos, gente. Basicamente, ela vai valer 100 pontos. E ela tem uma divisão aqui de 25 pontos para os tópicos de estrutura e expressão. Conteúdo, 30 pontos. E clareza, coesão e concisão, 20 pontos. Ou seja, como sempre. A parte da estrutura da redação, só o fato de você saber organizar bem uma redação, sem contar a argumentação e o conteúdo, já vai valer aí 70% da prova. Então, é sobre isso que a gente fala também no material Redação sem Segredo. Caso você não queira um material assim, você queira só uma isolada de redação, tem aí também para vocês por apenas R$ 22,00. Pasme. E eu não sei se eu falei o preço do material da PMS Egipte. Por incrível que pareça, ele custa R$ 49,90, né? A gente vai tentar trazer algo nessa mesma pegada. Se você fizer menos de 50 pontos, você vai ser eliminado. E está aqui, né? Tem os critérios da redação e tudo mais. E, bom, um quadro crucial para o nosso vídeo é esse aqui, quadro 5. Por quê? O que é que ele fala? Ele traz aqui as vagas previstas, que são 70 e 21, e o quantitativo de candidatos para a segunda etapa. O que seria isso? A ampla concorrência aí para a segunda etapa, vão chamar aí, ó, para prosseguir no certame. 105 da ampla, aqui é PM, essa primeira linha é PM. 105 da ampla, para formarem juntos com os demais o cadastro de reserva, né? Segunda etapa é o quê? É prosseguir no concurso, depois de objetivos, exames médicos, avaliação psicológica, no caso, que é a primeira ordem, avaliação psicológica, exame médico, odontológico, avaliação física, que é o TAF, que está bem depois dos exames, como foi na PMPE, por exemplo. E a investigação social e o exame documental, que são os documentos. Aí, eu espero que todos vocês que estejam assistindo esse vídeo, passem por essa parte aqui. Ó, 105 vão ser chamados da ampla da PM para irem, para prosseguirem. Então, a margem de 35 aqui é a mais. E negros também, 105. Sempre dão uma margem grande aí para o pessoal da cota. E 42,42 para o CBM, né? Então, esse quadro aqui também é crucial. Temos aqui o critério de desempate. Vou até tirar a minha câmera daqui, que eu acho que eu vou ficar atrapalhando. Eu vou tirar aqui para o lado, certo? Pronto. Coloquei aqui em cima e vocês vão ver com tranquilidade. Vou dar um zoom aqui, ó. Esse é o critério de desempate. Para a PM, o que mais vale logo é o quê? Português. Depois ciências humanas, depois direito, depois redação. Por isso que eu falo português. Português é a disciplina mãe de todos os concursos que existem. Aí, idade é lá para o final, né? Aí, para o corpo de bombeiros vai ser o quê? Ciências humanas e naturais, logicamente, né? Aqui vai ter coisa em ciência da natureza para a gente estudar. Língua portuguesa. Show de bola. Segundo critério é direito e redação. Aí vai. Para quem tem curiosidade no TAF, como sempre, que deve ter, né? Para você já se preparar de agora. Está aqui, dessa vez, diferente do que foi no concurso da Penal da Bahia. Está disponível aqui no anexo 5. Tudo sobre o TAF, ó. Basicamente, deixa eu ver se eu acho os dados empíricos aqui do que a gente precisa saber. São quatro testes físicos, tá? Para o CFO. Barra fixa, dinâmica ou estática. Corrida de velocidade, 50 metros. Hum, é aqui o que eu acho. Corrida de 2,400 metros e natação de 25 metros. Ok, tranquilo. Para PM, né? Perdão. E para o bombeiros é o quê? Apoio de frente sobre o solo, abdominal remador, corrida de velocidade de 50 metros também, corrida de 2,400 metros. E a natação de 100 metros para o CFO bombeiros, certo? E o TAF todo será aplicado em um dia só. Um dia só. Esse é o peso desse TAF. É tudo em um dia só. Beleza? E tem mais detalhes quanto a isso. Bom, eu já vou voltar aqui para a gente ir para os conteúdos programáticos, né? Aqui para os bombeiros, ó. Está tudo explicado. A diferença é maior aqui, com certeza. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro. Ó. Ciências humanas e naturais. É mais aqui, ó. Ó. Química. Vai ter conceitos de química. E a gente pode trazer isso para vocês também, com certeza. Para quem não sabe, eu fiz engenharia até o sexto período. Então, muita coisa disso aqui eu conheço, certo? Deixa eu voltar aqui para a parte da PM. Cadê? Cadê? Aqui. Começa aqui, ó. Português. Inglês. Basicão, né? Matemática. Matemática de verdade, certo? Informática. Aparentemente tranquilo. Ciências humanas. Muitos tópicos interessantes aí, ó. Geografia também. Conceitos de geografia vão ser cobrados aí. Ó. História. Guerra Fria e tudo mais. Direito. Temos direito constitucional, ó. Constituição da República. É... Do Poder Executivo. Ah, o direito constitucional padrão que a gente está acostumado. A Constituição em si, praticamente. Direitos humanos. Muito interessante, ó. Pacto São José da Costa Rica. Enfim. Vários decretos, leis. Inclusive a lei estadual. É o Estatuto da Igualdade Racial e de Gênero, que também foi cobrado na Polícia Penal da Bahia. E... Direito Administrativo. Basicão. Tranquilo. Aí tem aqui o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. No caso do CBM vai ser o Estatuto do CBM. A LGPD. Vai ser cobrada. Direito Penal. E tudo mais, né? Direito Processual Penal. Enfim. Então, pessoal. É isso. A gente vai trazer material, caso vocês demonstrem interesse. Porque vocês viram que é uma certa demanda. Daí a gente está trabalhando com material da PMC GIP. Está quase 100% finalizado. Vou deixar aqui passando para vocês. E é isso. A gente finaliza esse vídeo aqui. Foi um vídeo um pouco relativamente longo, né? Passou dos 10 minutos. Mas a gente abordou tudo o que você precisa saber aí para ver se para você vale ou não vale a pena fazer o CFO da PM da Bahia. Olha, aí eu fiquei interessado porque é um CFO nível médio, é um CFO que tem inglês, que muita gente vai correr só por conta do inglês. E para algumas pessoas, que por mais que não tenham conhecimento de inglês, isso aí vai ser bronca pequena. Porque vão de fato focar naquilo ali, vão bater em cima daquilo ali. E às vezes não é nem aquele bicho de sete cabeças todo. Se você também não estudar nada, dá problema. Porque como na PMPB, a prova de 90 pontos, teve um guerreiro que tirou 83, mas não prosseguiu no concurso porque simplesmente ele viu o corte das 4 questões mínimas que tem que fazer das 10 de inglês, fez apenas 3. Então, negligenciou. E muita gente tem medo disso e não vai fazer a prova por conta disso. Então, que você não seja um desses, beleza? Não esquece de comentar, deixar o like. Tamo junto, é nóis. Pertencemos.